Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes, dai-nos hoje da floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer, e dai-nos também Senhor, a esperança e a certeza do retorno, mas se defender dessa brasileira Amazônia, tivermos que perecer ao Deus, que o façamos com dignidade, e mereçamos a vitória, seu voto!